E a gente no domingo as viagens de ônibus em João Pessoa vão estar liberadas gratuitamente para os eleitores a partir das 6 horas da manhã. A gente vai falar sobre esse assunto ao vivo aqui com a repórter Duy Borges para entender como é que vai funcionar esse serviço. Duy, muito bom dia para você. Bom dia, Charles. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Você, eleitor, que vai votar aqui com toda certeza neste segundo turno do domingo, que mora em João Pessoa, também vai ter direito aos ônibus gratuitos. Para tirar todas as dúvidas a respeito dessa situação, vou conversar agora com o Vitor Gomes. Ele é diretor de transportes da CEMOB aqui de João Pessoa. O pessoal que vai votar neste domingo vai ter essa possibilidade do transporte gratuito. Mas quais são as regras que devem ser cumpridas neste domingo? Bom dia. Bom dia, Tuvi. Bom dia, Charles. Bom dia a quem nos assiste. É, nesse, seguindo a orientação do STF, que liberou as cidades a oferecer esse serviço, a Prefeitura de João Pessoa teve essa sensibilidade de ofertar esse benefício à população. Então, nós vamos circular com 73 linhas ao todo, ou seja, todas as linhas que circulam nos dias úteis vão circular no domingo. Vamos estar ofertando mais de 1.100 viagens para que o eleitor possa exercer o seu direito, totalizando um aumento de mais de 50% do que normalmente circula num domingo. Então, a gente pede que o eleitor porte ao entrar no ônibus, que vai entrar pela porta dianteira normalmente, o seu cartão cidadão. Caso não tenha o seu cartão cidadão, apresente o título de eleitor, ou então é título no seu celular. Como vai ser também essa questão do esquema? Porque vai ter muitos ônibus, inclusive a frota completa no domingo. Como vai ser feito esse esquema? Porque vai ter mudança no trânsito também. É, nossos agentes vão estar nas ruas, não só de transporte como de trânsito, né? Lembrando que a gratuidade vai ser de 6 horas às 20 horas, tá? Nós vamos circular com frota de domingo, mas com acréscimo, tá? A exemplo da 1.500, 5.100, 4.01, 5.23, vão ser suas linhas reforçadas. A gente identificou com o nosso corpo técnico que essas linhas precisam de reforço. Então, essas linhas vão ter um acréscimo de mais de 50%. Então, toda a população vai ser atendida e ninguém vai deixar de votar por causa que não tem ônibus, tá? Também vai ser feito um bloqueio em alguns pontos. Quais serão esses pontos? Esses pontos a gente já colocou no site, né? É uma determinação de órgãos como o TRT, o TRE, né? De pontos que tem alguma aglomeração. Então, nossos agentes já vão estar lá alocados e ter esses bloqueios para evitar constrangimento e proibir estacionar, bem como aglomerar no local que possa impedir a população de votar com tranquilidade. Muito obrigada pelas informações. É isso. Então, você que vai votar neste domingo aqui em João Pessoa, que vai precisar circular pelos bairros, já sabe que vai ter essa gratuidade. Só você está com o seu título de eleitor, seja o físico ou o e-título. E essas viagens são das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite. A CEMOB vai sim estar trabalhando durante todo o domingo, inclusive na apuração, para que toda João Pessoa seja bem controlada nesse quesito de ônibus e também em questão do transporte e também desses bloqueios de pontos mais específicos que tem mais o fluxo de pessoas. Então, vai dar tudo certo neste domingo e você vai poder votar de forma gratuita e se dirigir até o seu local de votação. Charles, volto contigo. Ok, obrigado, Duy. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui no TGM, porque agora a gente faz contato, faz a nossa conexão diária.